Eu não ia falar que ele parece o meu cachorrinho, que às vezes faz isso também. É, tá cansado. É, tá cansado, né? Segunda-feira. Trabalhou domingo, é assim, faz parte. Ele podia ajudar a gente nas danças do Toc Toc. Ele dança muito. Ele dança, é molejo ele. É, ó, bem mais que a gente. Depois vamos colocar uma música pra nós dançar, você vai ver só. Bem mais que a gente, se prepara aí, papai. É, muito mais. Quero ver, abrir essa boca aí. Vai ficar esperto dançando com a gente no Toc Toc toda vez. Chefe. E eu tô de zoião nesse ovo de pudim. Eu também. É ovo pudim. É isso que eu chamo. Eu também, ovo pudim, é isso aí. É, ovo pudim. Nossa, bonito, hein? Mas eu quebrei a cabecinha bem. É. Eu quebrei a cabecinha. Porque assim, existe a receita que é a correta, né? Existe a receita que uma pessoa criou e ela fez essa receita dessa maneira, que eu também vou mostrar aqui mais ou menos como é. Como funciona. Mas qual que era a minha intenção? Eu falei que eu preciso facilitar a vida dessa galera. Preciso facilitar a sua vida em casa. Pra alguém que consiga fazer em casa, né? Pra que você possa fazer em casa, não precisa gastar tanto dinheiro assim. Em formas especiais. Então eu criei uma maneira e deu certo. Deu certo. Gosto assim. Essa é legal. Gosto assim. Então vamos lá. Bora. Para os ingredientes. Lembrando que essa receita contém chocolates espinace. Isso. Se você vai passear, principalmente em Campos do Joedão, vá lá conhecer a loja, que a loja é lindíssima. Os preços são mares e o chocolate é bom, né, chefe? Incrível, Aby. Acidez. Deu uma temperagem fantástica. Eu tava comentando com você agora no intervalo. Muito bom o chocolate, viu? Se você não conhece, às vezes talvez até entregue aí, viu? Qualquer lugar no Brasil. É, fica de olho. Verdade. Então vamos lá. 500 gramas de chocolate meio amago ou chocolate que preferir. Formas de ovo de 500 gramas. De 500 gramas. Você vai fazer o ovo de 500, né? É para a gente fazer a casquinha, né? A casquinha eu já ensinei a fazer na nossa semana, né, do mini curso. Então eu vou focar bastante hoje na montagem desse ovo. Legal, chefe. Porque a casquinha a gente já ensinou a fazer. Verdade. Mas o pudim eu vou fazer aqui também e tal. Mas o foco vai ser na montagem. Uma lata de leite condensado. Meia xícara mais um terço de xícara ou 200 ml de leite. Seis gemas. Um pacote de gelatina ou 12 gramas de gelatina sem sabor. 5 colheres de sopa de água para hidratar a gelatina. E caramelo a gosto para fazer o pudim. Isso. Simples, hein, Ab? Vamos lá. Não tem segredo, tá? Bom, primeiro de tudo, o que você vai fazer? Como eu fiz? Eu vou fazer exatamente... Eu vou falar para você exatamente como eu fiz e no passo que eu segui. Primeiro eu fiz o pudim. Para a gente fazer o pudim, você vai fazer o caramelo na sua casa, que eu já ensinei diversas vezes também. É, eu já fiz um monte. Não é, Ab? Facinho de fazer. Normalmente aí para cada uma parte de açúcar, meia parte de água, mais ou menos isso. Faz o caramelo, deixa ele tostar e coloca a água. A água vai parar o cozimento do caramelo e aí vai se transformar nesta coisa maravilhosa aqui, que você pode guardar por muito tempo, tá? Isso aqui não estraga, é açúcar e água, não tem como estragar. Muito melhor do que você queimar a sua assadeira, queimar a sua forma. Melhor fazer o caramelo antes, tá? Então eu fiz isso. Fiz o caramelo, deixei esfriar. Coloquei nesta forma aqui, porque como eu vou fazer um processo diferente com esse pudim, eu não precisei colocar na forma com furo no meio. Tá. Facilitou o meu cozimento, o cozimento acabou indo um pouco mais rápido. Mas você pode colocar, se você não tiver uma forma dessa, pode colocar naquela forma de pudim mesmo, que também vai funcionar. O importante é sair o pudim. Então você vai cozinhar o pudim, a receita está aí no nosso Instagram, 160 graus, aproximadamente uma hora, no banho-maria. Aquilo que a gente já ensinou também, colocar água quente, para poder fazer o cozimento ligeiro. Vamos bater o pudim agora. Eu gosto de fazer esse pudim de leite condensado só com gemas. Essa receita é sensacional, é muito gostosa. Esse pudim é maravilhoso. É a receita do Natal, né? É a receita do Natal, exatamente. Esse pudim é incrível, é incrível mesmo. Então eu vou colocar gemas, leite condensado para bater. Uma preparação de pudim comum. A gente até fala, né? Até fica dando receita de pudim de novo, né? Mas é legal porque como caiu na graça aí da galera esse pudim, a gente vai ensinar de novo para vocês. E pudim já é bom, né? Agora um ovo de páscoa de pudim deve ser legal. Olha, parabéns para quem criou. É, estou bem de zoião. Fantástica. Como diria a Tiririca, fantárdica. 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 Agora vamos bater o pudim. Cadê a minha tampa? Vai colocar em cima da sua assadeira com o caramelo, assim. E vai levar isso aqui para assar no banho-maria. Vai cobrir com papel alumínio e vai levar para assar no banho-maria, como eu disse, mais ou menos aí uma hora, 160 graus. Tá. Ele, quando você ver que ele assou a 160 graus por uma hora, você vai achar que ele, ah, mas está cru, está mole. Não está. Para ele ficar cremoso, ele tem que sair justamente nesse tempo. Tá. Porque ele vai para a geladeira e ainda vai esfriar. Quando ele esfria, aí sim que a cremosidade vem. Se você deixar ele passar do ponto, ele cozinha demais e acaba parecendo um omeletão. Um omeletão doce, não é até tão legal, tá? Então, muito cuidado. Mas se você acertar uma vez esse pudim, você não erra nunca mais. Se você acertar o ponto, nunca mais você erra, tá? Bom, e aí a gente coloca no, né? Enfim, vamos levar para o forno, vou deixar aqui, depois eu coloco para cozinhar. Tem muita gente me pedindo esse pudim. Esse aí, esse é concorrido, com certeza. E agora eu vou fazer o seguinte, cozinhou o pudim. Fiz lá o pudim e tal, porque o pudim está cozinhando. O que eu faço nesse meio tempo? Vou fazer a casquinha do meu ovo, tá? Aí você vai fazer lá a temperagem do seu ovo, como a gente ensinou, bonitinho. Vai botar na sua forma e vai tirar o ovo. Vai fazer a casquinha, tá? Eu já tenho um prontinho aqui, desse jeitão. E lá nas nossas redes sociais, se você pegar o mini curso de Páscoa, está ensinando passo a passo a temperagem, tudo certo, tá? Então, olha só o que eu falei do chocolate. Olha que lindo esse chocolate, Aby. É incrível. Eu falei assim, pô, gente, chocolate nobre, né? Será que vai ter dificuldade de temperar? Nenhuma dificuldade. Que legal. Eu fiz por adição ainda, que a gente separa a receita em três. Duas partes eu coloco no microondas a cada 30 segundos e vou derretendo. Quando ele estiver bem derretido, eu adiciono a terceira parte fria e faço essa mistura das três partes. Duas derretidas e uma fria. E aí dá essa preparação aí. Eu achei que ia ser um pouco mais difícil, mas não foi. Incrível esse chocolate, viu? Muito obrigado mesmo. Muito obrigada, Pri. Estão de parabéns. Lembrando, chocolate espinace, aproveita pra você conhecer a loja que vocês vão achar incrível, mas já entra no Instagram também, faz os seus pedidos e fica de olho lá, viu? Aí, ó, só pra gente apoiar aqui, eu vou colocar um pouquinho de doce de leite. Eu achei que você ia me oferecer. Se você quer um pouquinho de doce de leite, eu achei que era isso. Mas tem bastante ali, eu vou te dar um pouquinho. Só pra gente poder mostrar pra galera, ó. Aí, Bia. Ah, é legal a gente ter um... Apoiar ele, Léo. É, só pra gente poder mostrar. Esse é pra você comer. Pronto, aí, ó. Só pra apoiar aqui, só pra mostrar pra todo mundo, tá? Ah, legal, legal. Aí, deixa eu apoiado aí. Tá. Olha só que legal. Então, eu fiz meu pudim. Fiz a casquinha do ovo e já cozinhei meu pudim. Tem um prontão aqui. Temos um pudim pronto. Olha ele aqui, ó. Que é sensacional. Vou até dar um pedacinho pra você provar. Que eu sei que você gosta. Estava esperando nesse momento. Hein, Bia? Que eu sei que você gosta. Se o pudim vai tá bom, se o recheio vai tá bom, tem que experimentar, né? É, vamos ver se ele tá bacana, né? É. Sabe como é que é. Então, ó, vou pegar um pedacinho aqui pra Biane. Olha aqui. Esse pudim é demais, gente. Um pedação. Não, peraí. Esse pudim é sensacional. Não, o pote é grande, tá? Mas o pote é pouco. É isso que eu ia falar. Esse tudo, eu achei que ele ia dar uma colherada. É que não tinha um potinho aí. Olha esse aí, Léo. Ó. E aí? Aqui é igual em casa. É isso. Que vai, que vai. Olha que legal. Olha que... Eu tô muito feliz. É bom, não é? Esse pudim é muito bom. Eu tô muito feliz, gente, porque funcionou e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer na sua casa. Que deu certo, né? Que deu certo, né? Porque eu fiquei pensando, eu tenho que facilitar esse pudim. Caso você tiver uma verba, quer gastar um dinheiro, você pode comprar essas assadeiras aqui, formato de ouro. E essas são pra fazer o pudim? E cozinhar o pudim aqui dentro. Mesmo processo. Você vai cozinhar o pudim aqui dentro, ele já vai ficar com formato. Aí você precisa fazer a casquinha, aí você precisa virar o pudim, colocar a casquinha por cima, depois virar de novo. Ui, que medo. Tem todo um processo, dá pra ser feito também. Ou se não, você pode comprar umas de silicone. Mas cada forminha dessa, brincando, não é, custa menos de cem reais. Então só se você for fazer realmente pra vender. Exatamente. E já tá muito craque no pudim, né? Então assim, tenta fazer desse jeito que eu tô fazendo aqui pra ver se você consegue acertar. E aí se você acertar, você pode investir em umas assadeiras dessas sem problema nenhum. Se a gente não tô cozinhando, para de comer esse pudim não. Para não, Biane, pode comer. Bom, então vamos lá. Como eu fiz, como eu inventei essa traquitana aí pra todo mundo poder fazer em casa. Eu vou pegar o pudim e vou colocar no liquidificador. Não! É. Não, e outra coisa que eu descobri também. Sabe o que você pode fazer? O quê? Você pode usar isso aqui como uma cobertura de sorvete. Imagina uma cobertura de sorvete de pudim. Ô, Biane, eu tô criando um monte de coisa hoje, viu? Bom, hein? Ó, eu não vou por tudo, né? Porque eu vou comer um pedaço. Não, tá maravilhoso. Eu até guardei mais um pouco ali pro final. Um pouquinho da calda. Pronto. Tá aqui. E vamos bater agora esse pudim até que ele vire um creme. Olha só, hein? Olha que tática boa, tá? Tô na dica aí, hein? Então a gente vai bater esse pudim até que ele se transforme num creme. Deixa eu pegar minha outra. Tem aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Ah, tem outra. É. Vamos bater até ele virar um creminho, tá bom? Tá. Então vamos nessa. Aí, ó, olha como ele já fica cremoso, ó. Fica bem cremoso. Dá só uma olhada nisso aqui. Nossa, que bonito. Que demais. Que coisa linda, né? Olha aqui, ó. E aí você fala assim, mas chefe, eu vou botar no ovo, ele vai ficar durinho? Então. Hã. Dá, ele fica. Já, vai ficar. Se você colocar sem gelatina, ele também fica. Só que ele vai demorar de um dia pro outro pra voltar a endurecer novamente. Tá. Se você tiver esse tempo, não coloque a gelatina. Não coloque, tá? Mas se você não tiver esse tempo, você vai colocar um pouquinho de gelatina. Bem pouquinho. Tá. Só pra firmar mesmo, pra ele gelar super rápido. Gelatina é aquele esquema que a gente sempre fala aqui, você hidrata a gelatina. Depois que você hidratar a gelatina, o que você faz? Você coloca ela no micro-ondas por mais ou menos uns 15 segundos, até que ela derreta. E aí, derreteu a gelatina, a gente vai colocar aqui dentro de novo, bater só pra misturar. Tá. Tá? Vai aqui. Pronto. Já derreteu. E agora eu vou voltar aqui só pra poder misturar a gelatina, tá bom? Bem rapidinho. Então vamos nessa. Coisa ligeira, hein, gente? Olha lá. Já misturamos. Obrigado, Abby. Valeu. Aí sim, você vai vir com esse pudim, já com um pouco de gelatina, e vai colocar assim, ó, dentro do ovo. Gente, foi a maneira mais prática que eu consegui pra poder fazer esse pudim, pra que você possa ganhar um dinheiro na sua casa também e não gastar muito. Essa é a intenção, né, Abby? Isso é importante pra gente também. O mais importante, que eu aprendi fazendo também, isso é importante, que eu já fiz alguns pra dar alguns certos, é normal, eu tô aqui pra testar pra vocês, deixa um espaço, né, mais ou menos aqui, um pouquinho menos de um dedo, pra que a gente possa colocar a cauda por cima. Boa. Teve alguns que eu não deixei. E aí, transbordou. Enfim, tive que arrancar na faca, ficou aquela... Entendi. Mas faça isso, tá? Pra você, pra deixar ele mais bonito, né, pra ficar um vidro igual a gente fez ali, você deixa mais ou menos ali, meio dedinho ali, antes pra gente poder colocar a parte do nosso... da nossa cauda. Boa, certo? Você tá de parabéns. Tá de parabéns, eu também achei. E agora vamos colocar na geladeira. E aí, ó, mais ou menos... Quanto tempo, chefe? Com a gelatina, mais ou menos umas duas horinhas. Tá. É o suficiente, tá? Não precisa ser mais do que duas horas, não. Agora, se você for fazer, sim, a gelatina, deixa de um dia pro outro. De um dia pro outro. Que ele chega também, chega exatamente aonde a gente precisa, tá? Deixa ele bem firminho. Basicamente é isso. Não é tão difícil, né, Ab? É, mas você descobriu um jeito que facilita, né? É, eu descobri um jeito pra facilitar a mesma vida da galera em casa. Deixa eu pegar um que eu tenho aqui, ó. É que eu não queria cortar aquele bonitão ali? É, então pega o outro que você tem aí. Deixa eu cortar esse aqui mesmo, deixa eu ver. Ah, tem um aqui, ó. Tem um meio quebradinho aqui. Eu vou cortar. Você viu o que o chefe falou, né? Eu não queria cortar o bonitão. É, porque você... Eu vou cortar também, vou cortar tudo, Bia. Não, chefe. Cortar tudo. Que delícia. Ah, a gente vai comer? Eu vou cortar ele, boa. O que você vai fazer? Não, eu vou cortar esse aqui. Não, corta aquele ali, ó. Pode cortar, Dê? Ai, que dó. Olha que lindo, Dê! Vamos cortar, vamos cortar. Vou cortar tudo ele, Dê. Ela falou que não pode, mas eu sou teimoso. Não, ela falou que pode cortar, sim. Pode cortar. Obrigado, Dê, pode cortar. Ai, que dó. Ó, eu vou cortar os dois, ó. Mas aquele ali, ó. Eu só vou aquecer um pouquinho a faca. Olha. Só vou aquecer um pouquinho a faca aqui, só pra... Está flambando. Só pra gente, só pro chocolate... Ah, legal, chefe. Vai derreter bem o chocolate ali, ó. Porque daí você não fica mascando ele, né? É, você não fica mascando, né? Só aquecer mesmo, que ele vai derreter facinho. É que está acabando o maçalinho. Vai ficar assim. Ó, só faça isso com faca boa, hein, gente? Faca ruim, ela vai ficar... Pronto. Vamos ver se está bom. Arrasou? Arrasou. Tá bom. Vamos ver. Ó, fritou. Uou! Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Quem está comigo? Quem está comigo? Tamo. É, Fabinho? Oi, Fabinho. Tamo. Tamo tudo junto, chefe. Oi, Fabinho. Gente... Que que é isso, hein, Fabinho? O que, o que, o que, hein? Hein, Biane? Arrasou. Fala sério, Biane. Vamos cortar esse aqui também. Corta isso aí. Vamos ver esse aqui também. Aí já secou, já... Vou cortar esse aqui com muita delicadeza, eu vou cortar. Vou estar cortando com delicadeza. Ó, um pedacinho para você provar. Um pedacinho para eu provar. Pera aí que eu vou jogar uma calda aí para você também. Não, pode ser sem, Claudinha. Quer ser, Claudinha? É, eu quero sem. Pode ser, boa, 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 boa. Não pode provar, Andresa? Que legal, cara. Fiquei muito emocionada que deu certo. Gente, lindo. Porque assim, eu quero que você faça, tá? A intenção é essa, tá bom? Nossa, eu adorei. Legal, gostei também. Tô curiosa. Ai, vamos ver o que o povo tá falando? Boa. O povo tá falando bem da gente? Ah, espero que sim, gente. A gente espera. Foi trabalhoso aqui. É. Tem que falar bem, ué? Projeto gastronômico. Que lindeza. Não parece um espelho? Eu achei incrível, minha gente. Adorei. Zucca. O trem bom. Ai, eu também tô achando, viu? Boa tarde. Que ovo de páscoa maravilhoso e com cara de delícia. Salvador, Bahia. Amo pudim. Então, Nancy, pudim com chocolate já deu certo. Arrasando, hein, chefe? Diferente. Pois é, Tê. Que delícia. Ivete falou. Maria Luísa, já quero esse ovo. Manda pra mim. Mara, desoião na receita. Aclesi. Boa tarde, Aby. Show de bola. Tudo de bom, eu quero. Nossa, que delícia. A Cátia, boa tarde, Aby Léo. Já estou com água na boca. Ana Juju, mandando coração. Rita também. Toninha, boa tarde, Aby Léo. Que receita deliciosa. Gente, ficou linda essa foto, minha mãe. Olha, ficou um espelho. Ficou incrível. Você tá comendo, Leonardo? Ah, não pode, não? Você já tá comendo, diretora. Pode comer? Ai, meu Deus. Que delícia. Pode? Uhum. Muito bom, Aby. Muito bom, hein, gente? Ó. Hummm. Boa, hein? Né? Uhum. Diferente. Hum, bom. Vou te falar. Achei que ele ia esvaziar, ó. Não, ele fica certinho, ó. Uhum. É por causa da gelatina, porque eu usei gelatina nele. Como eu fiz hoje, não tinha como gelar pra amanhã. Hummm. Deve ter feito ontem, mas ontem foi domingo. Então eu fiz hoje e botei gelatina, mas se você não colocar gelatina, também dá. Uhum. Tá? Fica bom também. Hum, bom. Hummm. Achei o sujeito de chocolate. É, chocolate é assim, tem que sulambuzar. Nossa, adorei. Agradecer de novo, viu? Chocolate espinacea, muito obrigado, vocês são demais. Obrigada por acreditar na gente também. Obrigada pela parceria incrível, viu? Um beijo pra você, Pri. Chefe. Gostou, Ab? Arrasou maior. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.